O Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos do Cereja, em Cacoal, está com matrículas abertas até dia 28 de janeiro. As aulas retornarão em 9 de fevereiro e a expectativa é que 1.300 alunos voltem às salas de aula. Passamos por dois anos de mudança, adaptação, inovação, mas agora para 2022 a gente está preparadíssimo para receber a nossa comunidade estudantil, tanto com os cuidados em relação à Covid-19, quanto novas ações inovadoras na parte pedagógica. E grande é o nosso anseio agora, né? Segundo a diretoria do Centro, foram abertas 500 vagas para que não ocorra aglomeração nas salas de aula. E após este período de adaptação, serão ofertadas novas vagas. O CEJA oferece três matrículas durante o ano letivo. Nesse primeiro momento, o nosso intuito, a nossa meta é captar 500 alunos agora de início das aulas para esse período de início para fevereiro. É importante a gente orientar a comunidade que o CEJA trabalha duas modalidades, modular e semestral. No sistema modular, o estudante elimina por disciplinas. Então, ele é destinado àqueles alunos, por exemplo, que tem uma dificuldade de se ausentar do trabalho ou que é caminhoneiro. Então, ele faz eliminando disciplinas, porém, com aula presencial. Ou seja, se o estudante escolhe três disciplinas para cursar naquele prazo de 58 dias, ele vem somente no dia daquelas aulas presencial. Eu tenho um modular, tanto no fundamental, quanto no ensino médio. Então, é para realmente aquelas pessoas que têm a vida mais corrida, que têm uma dedicação maior ao trabalho. O semestral, nós atendemos o ensino médio. Ele é destinado aos alunos que já têm uma maior disponibilidade no período noturno para participar das aulas presenciais. Porém, o semestral, o período dele é mais rápido, né? Ele é mais acelerado. Em um ano e meio, o estudante, que tenha 18 anos, conclui o ensino médio. As matrículas podem ser feitas na Secretaria da Instituição, localizada na Avenida São Paulo, número 2745, Centro de Cacual. O atendimento acontece das 7h30 às 12h e é necessário levar os seguintes documentos. Xericos do RG e do CPF, comprovante de residência, duas fotos 3x4, histórico ou declaração. Nós não temos nenhum custo, né? A unidade CEJA é escola da rede estadual mantida pela Secretaria de Estado da Educação e ela é oferecida de forma gratuita aos nossos alunos. E na oportunidade, gostaria de convidar toda a comunidade que ainda não concluiu a sua vida acadêmica esteja vindo conhecer a gente. A gente tem uma estrutura maravilhosa, professores muito bem capacitados, com mestrado, doutorado, justamente para atender a nossa clientela estudantil.